Ae, escuta esse som, tá escutando? Tá escutando? Eu tô fã dela É DJ Kano 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 Tá Pica Globo, hein Caju Tô, 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 tô É o canal do chão dos bailes, só mandando o avançado Ha, 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 ha De novinha só tem nome, deixou ela apaixonada Só numa botada, só numa noitada Só numa botada, só numa botada, só numa botada Só numa noitada, só numa botada Só numa noitada, só numa botada É só um frente, uma massa e fora É só um frente, uma massa e sai fora De novinha só tem nome, deixou ela apaixonada Só numa botada, só numa botada Só numa noitada Só numa noitada Só numa noitada Só numa noitada Cuida esse som Tá escutando? Tá escutando? Eu tô fã dela É DJ Kano Kano Tchau 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 É só um pente, um amasse e sai fora De novinha só tem nome, deixou ela apaixonada Só numa butada, só numa butada